E bem-vindo pessoal a mais um vídeo do meu canal Resident Evil 7, o jogo tão esperado Bom, que eu tô esperando né E vamos começar essa gameplay Vamos lá, vamos lá Bom, esse aí é o protagonista né Que o Saiba é o protagonista E a gente tá acordando aqui numa salina Não, peraí É uma Mona Lisa Com uma touca na cara Toda a aldeira Nossa, que coisa Não, você tá falando sério Então um corvo no micro-ondas Olha o barato subiu na mão Olha o barato subiu na mão Deixa eu ver a boca ali Olha o barato subiu na mão, deixa eu ver a boca aí Vem cá porra Ah, vamos ver o que tá aqui dentro Opa, uma fita da cacera Vocês botam o maniquí só pra fissar né O louco, esse maniquí não tava aqui né O louco, esse boneco mudou Pô, sai tem que pensar Aê, tio Ô, o louco, tio Desinfarta Pode passar eu vou trabalhar com essas coisas velho vai não tá inteiro não e tá escutando será que aconteceu jogue esse jogo recomendo para você jogar em aberta muito foda é isso pessoal valeu Tchau